O nosso projeto para este ano será participar no Campeonato Nacional de Rallys dos Roles Motrizes e também no Troféu Peugeot Portugal. Estamos a inserir nessas duas vertentes que se complementam uma à outra, que as corridas são basicamente as mesmas. Estamos a tentar arranjar ainda apoios para fazer o Troféu Peugeot Ibérico, que são duas corridas em Espanha, mas que ainda não está nada confirmado. Se arranjarmos iremos fazer essas duas corridas em Espanha. Mas para já é isso, é um pouco o complementar do ano passado. O ano passado também estávamos neste projeto, deixámos o troféu a um pouco de parte depois de abandonarmos em duas ou três corridas por motivos mecânicos e focámos só no Campeonato Nacional. Não conseguimos vencer, mas este ano vamos com tudo para conseguir chegar ao fim e no primeiro lugar.